Olá, bom dia! A presidenta Dilma Rousseff recebe hoje às 10 horas da manhã no Palácio da Alvorada o ministro da Fazenda Nelson Barbosa E também hoje, ao meio-dia, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, anunciam uma nova linha de financiamento para as exportações O anúncio será feito por meio de uma entrevista coletiva e a participação do ministro Armando Monteiro está confirmada E também hoje, às 10h30 da manhã, no edifício sede do Ministério da Educação, o ministro Aloysio Mercadante anuncia as novas regras para a edição de 2016 do Exame Nacional do Ensino Médio Paola de Horte, Direto do Planalto